Fazia dois dias que eu não te via Me parecia que eu te conheci há muito tempo Há muito tempo E nessa altura eu nem dormia mais direito Com aquele desejo imenso Dentro do meu coração Cansado de perder sem rir os olhos Afinal, pra que recordar o que chorou? Mas o simples fato de te ver de novo Era tão desesperadamente necessário pra mim O que foi eu lá fora fazer aquele frio lindo? Eu não sabia mais o que fazer dentro desse apartamento Eu não sabia mais o que foi eu lá fora fazer aquele frio lindo? Esquecer o que passou E vamos sair por aí Fazia dois dias que eu não te via E parecia que eu te conheci há muito tempo Há muito tempo E nessa altura eu nem dormia mais direito Com aquele desejo imenso dentro do coração Enquanto eu não tava fazendo aquele frio lindo? Não sabia mais o que fazer dentro dessa quarta-feira Eu não sabia mais o que fazer dentro da quarta-feira Eu não sabia mais o que fazer dentro da quarta-feira O que fazer dentro da quarta-feira O que fazer dentro da quarta-feira Eu não sabia mais o que fazer dentro da quarta-feira Esquecer o que passou E vamos sair por aí E me descer a mão E vamos sair por aí Esquecer o que passou E vamos sair por aí E vamos sair por aí Vamos sair por aí Esquecer o que passou E vamos sair por aí Obrigado!